É claro É claro Que isso Que mole É claro Que mole Atacando Joyce Vamos subir Finalmente Hum Tá bom Vai até a última posição dele Vamos para trás dele Vamos para trás dele Vamos para trás Vamos lá. 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 Finalmente. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?